Um desaparecimento que virou caso policial. Reviravolta na ocorrência do menino de 2 anos e 8 meses, encontrado na manhã desta terça na área rural de Reduto. A criança ficou desaparecida mais de 12 horas em uma lavoura da região. Mas a polícia militar busca informações sobre o que realmente teria acontecido. A tenente Suelen Mafra gravou um vídeo. Após essas diligências, em contato com o senhor que localizou essa criança em meio a um cafezal de difícil acesso, área de cafezal muito denso, esse senhor mostrou especificamente onde essa criança foi localizada e foi constatado pela polícia militar que havia ali alguns indícios que a criança andou somente em um determinado quadrante de cafezal. Então, com relação à distância da casa da criança até esse local onde ela foi localizada, em virtude de ser um local extremamente íngreme, de difícil acesso, com encostas inclusive muito altas para que uma criança dessa idade pudesse alcançar, ficou evidente para a polícia militar que essa criança foi deixada ali durante a madrugada. Ela não chegou sozinha. Diante dessas evidências, nós diligenciamos também até o hospital César Leite, onde a criança foi atendida e a médica de plantão também verificou no seu relatório médico que a criança não tinha nenhum indício de que ela teria ali se embrenhado durante toda a madrugada neste cafezal. Ela não estava muito machucada, com muitos arranhões. Ela tinha um arranhãozinho superficial na parte dos pés e também superior da coxa.